Olá pessoal Rogério do RPGAMIPRASE e vamos continuar aqui né, a gente havia parado nessa parte aqui, então vamos ver para onde a gente vai com esse carrinho aqui né Isso, pera aí gente Pera aí, parece que não tem nada né O que é que estamos fazendo? Vamos lá. Vamos ver aqui primeiro, para onde vai. Parece que aqui a gente não consegue subir. Não consigo subir mais ali, é sacanagem. Não consigo subir mais aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. 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 Ah, não vamos conseguir segurar ele. vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui vamos ter que voltar aqui de novo vamos ter que ir vendo para onde a gente consegue ir aqui pessoal, porque a parte aqui está meio complicada vou pegar o mapa aqui de novo estou no estado 1 aqui é a estação 1 vamos para a estação 2 não acredito dá para ir direto ah, até o número aqui isso aqui é onde a gente veio, então a gente tem que ir em estação 3 vamos para a estação 2 Tá, não dá para mim ir ali na estação 3, que legal hein. Não dá para ir aqui. Aqui ajuda a gente a se deixar mais alto. Vai, deixa ai né. Não lembro se a gente já foi aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Que era por aqui mesmo. Provavelmente eu não consigo subir mais aqui na plataforma né. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui. Tem chance de pegar a plataforma, a gente vai ter que chamar ela aqui de novo. Isso. Beleza. Isso que era o fim. Vamos lá. Vamos lá na 3 para ver se a gente tem acesso a 3 agora. Vamos lá. Ainda não tem acesso a 3. Não tem acesso a 3. Não é aqui então ainda. Então acho que eu já sei onde que é para ir. Vamos só ver alguma coisa aqui. Vamos lá. Tá aqui ainda, peraí... Vamos ver... Tá, eu acho que é aqui, vamos ver... A gente sobe aqui... Assim não, né? Aqui a gente volta de novo pra lá... Eu acho que a gente vai ter que usar esse elevador... Mas pessoal, a gente vai ficando por aqui... Até a próxima pessoal...